Eu quero, neste momento, cumprimentar nossos queridos internautas, internautas, telespectadores, sintonizados nos canais 1727 da NET e no 61.4, canal aberto, VHF. Eu quero aqui iniciar esse sistema livre pedindo a técnica que coloque no ar um slide. Tem algumas fotos que nós tiramos nessa... Aí a cidade de Salvador, com as ruas sendo escritas, a situação das ruas. Realmente, o estado das ruas é da pior qualidade. Aí é o Jair em Panorama, onde nós estamos mostrando aí a Rua do Lago, a Rua Novo Horizonte, ou melhor, ainda continua aí a cidade de Salvador ainda. Aí é a Rua Pindambanhagaba, que é o Jordão, Edmundo Pereira Filho, enfim. Agora, o Jair em Panorama, mostrando aí a Rua Serra Negra, Rua do Lago, Rua Novo Horizonte. Também, uma situação caótica. Só para vocês terem uma ideia, nós fomos lá conversar com os moradores da rua que nos chamaram para que nós fôssemos até lá. E aí nós fomos, só para vocês verem a situação. Aí são os moradores da Rua do Lago, da Rua Serra Negra e Novo Horizonte. Realmente, a situação lá é caótica, gente. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Aí é o Primavera, aí está a Rua das Prímores, como vocês estão vendo aí, Rovcentito e Lofiola. Também é uma situação difícil, né? Uma rua estreita. E agora também estão jogando em Túlios, lá na rua, lá do Primavera, nessa ruazinha que dá acesso a Geraldo Scavone, inclusive. E a moradora vinha até o nosso gabinete chamando para que nós fôssemos até lá. Você entendeu? Não é brincadeira, não, gente. A coisa é séria aí. Essa é a que dá acesso a Geraldo Scavone. Olha só o entulho aparecendo lá. Gente, como é que pode jogar entulho na rua dessa largura? Sabe, é muita falta de consciência mesmo, falta de respeito para com... Aí o Jardim Real, mostrando aí, lá tem que fazer uma manutenção no asfalto, né? Porque realmente o asfalto lá está com problemas. E para variar, lixo também, né? Mas eu espero que aí ambientar o que colocou para te retirar depois. É isso. Agora eu quero mostrar para vocês o bairro Alto Santana 2. Gente, por favor, pelo amor de Deus, a praça principal do Alto Santana 2, que tem lá uma academia ao ar livre. Olha como é que está o Matagal, gente. E eu passo lá de manhã, encontro com a mulherada fazendo física. Lá, Jesus. Precisa ver a cobrança no meu pé. Aí o Jardim Vera Lúcia, também, mostrando aí a praça também, que o pessoal nos cobrou, tá? E a Vera Lúcia é o pessoal que vai lá, que vai lá no Alto Santana 2, participar da... dos aparelhos lá de ginástica. Aí a Vila Formosa, a Rua Aliança, né? Rua Vitória, mostrando também a situação do Matagal, localizado nessa rua da Vila Formosa. Bom, então, está mostrando aí. a gente procura mostrar isso ao governo para que o governo tome as devidas medidas para que os moradores sejam atendidos às suas reivindicações. E só para vocês terem uma ideia, ontem teve um OPER, um OPER no Panorama, eu estive lá no Panorama, né? Estava presente lá o vice-presidente Adel, estava lá o Isaías Cavallo, estava também o nosso querido... A Isaías Cavallo, é. Isso, é. Estava lá e mais os moradores. E só para você ter uma ideia, só esse abaixo assinado aqui, Rose, foi o pessoal do Serra Negra que fez. Serra Negra, pessoal do Serra Negra, Rua dos Lagos, Novo Horizonte. 80 assinaturas daquelas ruas que eu mostrei aí, que realmente aquele povo tem que ser do lado com mais carinho, porque estão abandonados mesmo. mas é verdade que o pessoal do Serra Negra. Não é brincadeira, não é coisa séria. Vereador, eu parabenizo a vossa senhoria por entrar nessa luta, que é uma coisa assim, que eu me constranjo, porque há muito tempo mesmo a gente precisa fazer aquela obra, que não é fácil, precisa fazer a drenagem também. Está abandonado aqui, é uma loucura, é uma loucura. Você precisa fazer a drenagem das duas ruas, mas quem sabe uma ação nossa junto aos deputados para conseguir verba. Se a gente conseguir uns 800 mil, dá para fazer as três ruas. Mas por enquanto... Drenagem e pavimentação. É isso, drenagem e pavimentação, mas por enquanto vai lá, faz uma manutenção, joga os cascados lá, arrume essa rua, porque gente, pelo amor de Deus, está no estado de abandono daquele povo lá. E eu quero também continuar aqui falando que ontem nós tivemos uma reunião de bancada com o prefeito Hamilton sobre as futuras obras que estão para vir, as que estão em andamento, as que estão paralisadas por falta dos atrasos, dos repassos, e outra por falta de competência das empresas responsáveis pelas obras. E as futuras que irão iniciar, como por exemplo o Hospital Municipal e a retomada do ponto de socorro e também sobre alguma notícia sobre o Pôr Saúde lá do Parque Nova América, o BNH das Indústrias, que as obras já foram retomadas, graças a Deus. E assim vai. E assim vai. Eu quero aqui dizer o seguinte, que uma sociedade, uma sociedade, ela é composta de saúde, emprego, cultura, esporte, lazer, não é verdade? E essa sociedade, ela vota seus representantes e paga seus impostos para isso. Então, quando a gente fala nos eventos que teve em Jacarei, no aniversário da nossa cidade, que completou 362 anos, eu quero aqui parabenizar a Fundação Cultural por ter trazido o Michel Teló, que é um tremendo artista, eu não pensava que ele tinha toda aquela competência, aquela capacidade artística, o Michel Teló, é impressionante, e lá estava mais de 15 mil pessoas assistindo esse show. 40 mil pessoas assistindo esse show. Então, parabéns por esse povo que esteve lá presente apoiando esse evento, porque a sociedade precisa disso, isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, não é verdade? Da nossa, não é verdade? E o Patati Patatá também, impressionante, tinha gente para caramba, os pais com 30 mil, os pais com as crianças nas costas, as crianças brincando e divertindo, aquela coisa toda, gente, olha, muito legal, também teve o senhor da Cecília Militão e a Maísa que eu não pude ir, mas foi também maravilhoso e apoiando aquilo que é nosso, não é verdade? Então, olha, então, parabéns, quero parabenizar que a nossa, independente de qualquer coisa, a nossa sociedade precisa disso, então não adianta fugir da raia, você entendeu como é que é? Eu quero aqui também dizer que agora dia 12 o Cantinho da Viola vai completar 10 anos, então lá vai ter uma festa muito bonita, vai ter almoço para os presentes, é claro, vão ter que pagar 10 reais cada um para comer, mas vai ter lá, porque sabe que o Cantinho da Viola hoje é referência, a maior referência do Vale do Paraíba e até do Estado em termos da Mússia Taneja de Raiz é o Cantinho da Viola, viu, a gente tem esse orgulho de ter na nossa cidade, sabe, um local onde a referência da Mússia Taneja de Raiz é aqui em Jacareí, você entendeu? E dia 3 também, sábado, ou ali dia 12, dia 12, sábado vai ter também os gaúchos, né, apaixonados também que vão fazer a apresentação no sábado e no dia 12 e dia 13 vai ser a festa comemoração aos 10 anos do Cantinho da Viola. E eu quero aqui também dizer que hoje vai ter o orçamento no Parque Imperial e eu vou estar lá sim, claro, porque o Parque Imperial quem começou a luta para a criação em que bairro foi eu e hoje, se não me engano, lá vai ser passado de forma oficial o início das obras de pavimentação asfáltica. Então, eu fico muito feliz e lá estaremos juntos se Deus quiser. Pelo espectador, obrigado pela atenção e daqui a pouco a gente retorna no horário das lideranças. Obrigado.